Fala pessoal, PG aqui pra vocês. Pessoal, tem uma isca que eu queria mostrar pra vocês faz tempo, inclusive eu vou trazer vídeo pescando com ela, mas é uma isca espetacular, principalmente pra você pescar os tucunares, tá? Roubá-lo dá pra pescar também, só que a facilidade dela, a principal dela é a zara, não é o estique, mas dá pra esticar sim, materialzinho equilibradinho, dá pra esticar e esticar bem, mas a zara dela é simplesmente fenomenal, fora que é uma isca que tem um acabamento mais lindo, perfeito, vocês vão gostar demais, olha as cores dessa isca, eu tô falando aí pessoal da Fire Lurie, da Lizard Fishing, dá uma olhada nessas iscas, vamos aqui na bancada, vocês vão ver direitinho, olha que espetáculo. Olha as cores, olha o acabamento, dá um detalhe pessoal, dá uma olhada no olho dessa isca, né? Você vê quando a isca tem um acabamento muito bem feito, muito pelo olho, né? O olho é muito realista, as cores são muito bem feitas, a pintura é muito bacana, A isca simplesmente é espetacular, de verdade, zara demais na conta. Vamos começar pela primeira aí, a tradicional Fire Tiger, tá pessoal? Código 393, tá aqui ó. É uma isquinha de 7,5 centímetros, se você preferir 75 milímetros, pesa 7,8 gramas, tá? Então é uma isca muito convidativa, não tem um tamanho grande, não tem um tamanho pequeno, é bem legal. Pra você pegar aí os tucunarezes azuis, os tucunarezes amarelos, é sensacional, tá? Dá uma olhadinha aqui, eu vou virar a isca aqui pra vocês verem, ó, tá? Olha só, as costas é preta, é um cinza escuro, digamos assim, tá? E o Fire Tiger é na lateral, um verde e o riscado, né, do tigre, e a barriga é laranja, tá pessoal? Então, aqui, Fire Tiger. Aí você vem pro lado aqui, ó, a primeira moto, pessoal. É o Orange Tiger, tá? É bem legal, né? É muito legal. Essa isca ficou tão bonita, pessoal, vocês não têm ideia. Aí no vídeo vai aparecer bonito, mas olha, pessoalmente é um espetáculo, tá? Então vamos lá, ó, vou virar ela aqui, ó. As costas dela, as costas dela é marrom. Deixa eu pegar aqui, vai. As costas dela é o marrom conhaque. Depois vem passando pro laranja, com Fire Tiger, amarelo e a barriga laranja, tá? Mas é um espetáculo o acabamento dessa isca. Código é o 392, 392, tá? É o Yellow Tiger. Orange, laranja e Yellow Tiger. Deixa eu virar ela aqui pra vocês, ó. Tá? Perfeita, né? Muito bacana. Próxima isca aí, ó, código 221, Yellow Pure. O que que significa? Costas amarela, lateral branca e barriga laranja. Cor tradicional, tá, pessoal? Tradicional. Pega e sempre pega bem. E é uma cor que eu costumo sempre falar, né? Ela e o verde limão, por exemplo. Um branco osso. São cores coringa. Funcionam numa quantidade de água muito grande, tá? Água um pouco mais escurinha. Mesmo água clara, vai bem. Olha aqui uma cor espetacular pra você pescar em água clara, pessoal. Ficou sensacional. Código 365, Pink Pure, tá? Olha só. Ela é transparente, transparente. As costas dela é um branco meio prateado, tá? E a barriga laranja. É lindíssima essa isca. Lindíssima. Lindíssima essa isca. Lindíssima. Próxima isca, hein, pessoal? Próxima isca. Olha lá. Código 467. Código 467. Chart Clear. Famoso aí. Amarelo limão, tá? E tem aqui, ó, a nadadeira dela em prata. O detalhe da nadadeira em prata, tá? Ela é toda verde limão, tá? Toda verde limão. É espetacular. Vou virar ela aqui pra você. Espetacular. E por último, a cromadinha, né? Cromadinha com os detalhes aqui, ó, de pintinhas na lateral. É bem bacana. Código 291. É o Pure Blue. Por quê? Olha só. As costas dela aqui, ó, ela tem um holográfico escamado azul esverdeado. Essa isca é linda, hein, pessoal? A lateral cromada com os pontinhos e a barriga é prata esbranquiçado, tá? É um prata esbranquiçado. É muito bacana essa isca, né? Muito bacana mesmo. Deixa eu virar ela aqui pra você ver, ó. Olha que espetacular. É na nadadeira azul, tá? É muito doida essa isca aqui. É muito bem feita. Muito bem feita. Muito bacana, tá? Essa aí é a Fire Lurie, Fire Lurie da Lizard Fish. Lembrando, lembrando, pessoal, é uma isca que zara animal. Mas zara muito bem. Dá pra esticar também? Dá pra esticar também. Só que o forte da isca, tô até sendo dramático em falar, o forte da isca mesmo é a zara, pessoal. Tô enfatizando bastante isso porque realmente pra tucuna ela faz a diferença. Essa é uma isca muito boa, de verdade. Tá aí, mostrando pra vocês a Fire Lurie da Lizard Fish. Vou deixar o link dessa isca na descrição do vídeo. Clica, vai conhecer um pouquinho melhor, ver os preços da isca. Preço campeão aqui na loja Espaço Pesca. Clica, se você quiser adquirir, pode adquirir. Eu entrego aí pro Brasil tudo. Gostou do vídeo? Deixa aquele like pra gente. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, 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 tchau Tchau.